A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras tem tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC, criação e direção Paulo César PC. A volta do sucesso, aqui, gente jovem ama e também sente saudade. Então, gente, eu estou muito feliz no dia de hoje. Eu recebi a visita de um amigo que reside lá em Portugal. Nós estudamos juntos aqui em São Paulo arte dramática, não é? É o meu amigo Antônio Menezes Lima. Ele atualmente está lá em Portugal, onde ele é fotógrafo, produção de filmes para turistas, não é? Lá em Portugal. Depois ele vai falar aqui com a gente, não é? Por quê? E, mas me deu o maior prazer, alegria de poder revê-lo. A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras tem tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC, criação e direção Paulo César PC.